O que será que eu fiz para que me ameaçassem, perseguissem, intimidassem? Eu saí do Brasil porque fui perseguida e ameaçada de morte. Então por isso, nessa contradição de que eu estava ferido e se permanecesse ali eu iria morrer. Resolveram me ameaçar. A minha fama foi difamada a partir de fake news e de uma campanha muito organizada de difamação contra a minha pessoa. Terror. Isso é um terrorismo, né? A internet inventou a eternidade. Mudar a maneira, a comunicação, a forma como a vítima se coloca dentro desse espaço é uma forma de proteger a vítima e de mantê-la atuando. Eu encontrei nessa nova forma, nessa forma, nos desenhos, uma forma de reabilitação, né? Mas onde há perigo, cresce também o que salva. Investigar, punir e criar memória. Estar aqui significa o Brasil está aqui. Quem acha que o Brasil está só no Brasil, se engana.